Oi, gente! Tudo bem com vocês? Venho trazer a revista Minha Consultoria Ciclo 15, gente, da Fusão Natura Avon. É a primeira revista dessa fusão, então tá bem interessante. Fiquem até o finzinho desse vídeo, me sigam lá no meu Insta, que tá aqui na capa da revista. Gente, essa revista tá bem interessante, tem lançamento do Luna Ilumina e do Kayak O2. Muitas informações legais nessa revista, então fiquem até o finzinho do vídeo. Já deixem o seu like, compartilhem aí nos grupos das consultoras, né? Agora somos todas consultoras Natura Avon. E compartilhem aí pra ajudar mais consultores e consultoras. Gente, essa revista aqui, ela é uma revista interativa, tá? Não nesse caso, que eu fiz ela em PDF, então você pode clicar aqui nessas setinhas pra ver várias informações de vários assuntos e toda revista será assim, né? Algumas partes vocês vão ver que estarão em branco, é porque no PDF não carrega muitas informações interativas, mas no mais, nessa revista aqui tem todas as informações que a gente precisa saber, né? Que eu vou passar aqui pra vocês. Pra quem não sabe nada do que tá acontecendo, caiu aqui de paraquedas, não sabe da fusão Natura Avon, Eu vou deixar entre os primeiros comentários nesse vídeo aqui fixado, tá? Pra você entender melhor sobre a fusão Natura Avon. Vou deixar pelo menos aí uns três vídeos linkados sobre a fusão Natura Avon, que eu já fiz aqui para o canal. Então, tem muitas informações necessárias, tudo que a gente precisa saber, né? Nesse primeiro momento, então não deixem de ver os vídeos. Aqui o que muda, caso você venda Natura, caso você venda Natura e Avon, ou só vende a Avon. Essa é uma parte interativa também na revista, que a gente clicando, aparece várias informações. Aqui fala um pouquinho do plano de crescimento, tem todas essas informações nos vídeos que eu vou deixar linkado aqui, tá, gente? Então, não vou me estender muito nesses assuntos, pra não ficar aqui repetitivo, né? O vídeo muito demorado, e são informações que eu já passei aqui no canal, então tem vídeos falando melhor sobre esse plano de crescimento aqui. Então, tá tudo aí nesses outros vídeos que eu vou deixar entre os primeiros comentários aqui deste vídeo. O que eu gostei demais é que nessa revista aqui, ela ficou bem padrão Avon, né? Bem padrão de como era a revista Avon com você, né? Então, ficou bem interessante isso, porque particularmente eu não gostava muito da revista consultoria da Natura, né? Eu acho uma revista muito pequena, né? Com poucas ali oportunidades pro consultor. E vindo a somar aqui com Avon, deu esse up, né? Na Avon com você, e virou essa revista aqui maravilhosa, na minha opinião, para as duas marcas, né? Pra Natura e pra Avon. Então, gostei bastante da apresentação, comentem aí o que é que vocês acharam. Aqui falando do pedido, pedido mínimo reduzido com frete regressivo, pra quem fechar um pedido da Natura. Você que revende Avon, fez o pedido da Avon e fez um pedido da Natura, vai ter aí o pedido mínimo com diminuição, né? De pontos e também, conforme for o valor do seu pedido, vai ter um frete aí reduzido. Então, bem interessante, um incentivo a mais, né? Pra quem só revende Avon, passar a revender Natura. Um incentivo aí que a marca está oferecendo e bem interessante, né? Por sinal. Outlet agora é imbatíveis, né? Como a gente viu ali em cima. Mudou o nome, pelo visto. No dia 22, teremos o dia do consultor e da consultora de beleza. E temos lançamento Natura. Natura e Avon, mais à frente vocês vão ver. Então, não perde esse vídeo que tá bem interessante, gente. O novo Luna Ilumina. Bem lindão, né, gente? Novo Luna Ilumina, uma fragrância intensa e luxuosa que promete movimentar suas vendas. É lançamento no ciclo 15. Aí, os valores que cada nível paga, né? Diamante vai pagar 68, ouro 71 e 30. E aí, a margem de lucratividade pra cada nível. Temos pré-lançamento do Kayak O2, masculino e feminino. E aqui, uma informação bem importante. Só quem é prata, ouro e diamante conseguirá ter aí, em primeira mão, esse pré-lançamento do Kayak O2. Gente, promete aí ser uma fragrância fresca e aromática. E aqui, um aviso pras consultoras de beleza semente e bronze. E continue em ativas pra avançar no seu plano de crescimento e conquistar essas oportunidades, né, de pré-lançamento. Ter os produtinhos aí, em primeira mão, mais rápido. Aqui, uma oferta bem vantajosa, ó, gente. Dois produtos pelo preço de um. No meu primeiro humor feminino, na hora de passar o pedido, tem que digitar aí o código dos dois produtos, tá, gente? E aqui, os valores pra cada nível, tá super compensando, né? Dois produtinhos aí, nesses valores. Aqui, o Natura Homem também promocionados nessa campanha. Diamante paga R$ 79,23. Ouro R$ 82,89. E assim por diante. Aqui, mais à frente, o lucro na venda desses produtos. Aqui, 35% de economia no caiaque pulso masculino e no caiaque aero feminino, nesse ciclo 15. Aqui, os valores de acordo com cada nível e a lucratividade. Vendendo os perfumes. Presentes o ano inteiro. Aqui, a Natura coloca opções de presentes infantis, né? Por conta do dia das crianças. Então, tem esse presente Naturé. Tem presente Naturé com luva de banho. Bem bonitinho os valores aí, de acordo com cada nível e a lucratividade. Tem presente Mamãe Bebê também, momento do sono, com água de colônia, sabonete e espuma relaxante. E a sacola de presente. Tem presente Mamãe Bebê, momento do sono completo, com água de colônia, loção hidratante relaxante, sabonete e espuma relaxante. E um saquinho presenteável, bem lindinho. Os valores aí, de acordo com cada nível e a lucratividade aqui do lado. Gente, desculpem o barulho, tá? É da minha arara, o croquito. A gente tá tentando praticar voo livre com ele. Então, fica essa farra mesmo, é normal. Aqui, um kit que vale também, como pedido mínimo, na Avon, com o lançamento da nova máscara de cílios Power Stay. O valor do combo, de acordo com cada nível. Nas ofertas imbatíveis, gente, temos aqui uma informação bem especial, né? Que a Natura, com base na análise dos nossos pedidos, ela vai indicar aí produtos personalizados, de acordo com a cara aí da nossa consultoria. Ou seja, com o que a gente mais vende, né? Serão indicados os produtos imbatíveis. Isso é bem interessante, né? Com base no que a gente mais vende, virão aí ofertas. Material de apoio, que são as amostras, né? Aqui no ciclo 15. Isso aqui a gente já sabe, né? Quem revende Natura, cada 80 pontos, ganha um ponto pra resgatar em amostra. Revista Espaço Natura ou sacolas. Nesse ciclo especial, com a amostra da colônia Kayak, ó. Do ex-feminino e masculino, os lançamentos, né? Kayak e pulso, do Luna Clássico, do Natura Lúmina Anticaspa. E comprando esses produtos no ciclo 15, gente, vem a amostra respectiva aí nas nossas caixas. Aqui, por exemplo, comprando o Luna Ilumina Feminino, o lançamento, né? Vem três unidades de 1 ml cada na nossa caixa. Aqui tem uma listagem, né? De todos os produtos que comprando nesse ciclo 15, ganha amostra. Tem a amostra do shampoo hidratante Lúmina. Duas unidades de 35 ml, ativador de cacho, máscara da linha Lúmina, shampoo Ecos Patauá. Duas unidades de 10 ml. Condicionador também do Patauá. Tônico noturno, crescimento. Creme pra pentear. Todos esses produtinhos aqui, comprando eles no ciclo 15, ganha as amostras. Isso é muito bom, né, gente? Porque, às vezes, queremos investir em pronta entrega. É muito bom ter amostra, né? Pra ter uma saída mais rápida aí dos produtos. Aqui, toda a lista de amostras que estarão disponíveis no ciclo 15 para compra. Vem o código certinho, a quantidade e os valores. Gente, achei, sinceramente, que ficou muito mais interessante essa revista comparada à minha Natura anterior, antes da fusão, né? Tá bem mais organizadinha, bem mais bonitinha. Aqui, as sacolas da Natura. Está bem mais atrativa, bem mais bonita e de fácil compreensão aí para o consultor. Então, parabéns aí, Natura. A revista ficou bem melhor, né? Nos moldes Avon, mas com o jeitinho da Natura. Ficou muito legal. Eu gostei dessa revista. Comentem aí o que é que vocês acharam. Última vez no ciclo desses produtos aqui. Aqui o novo Renew Hialurônico. Falando um pouquinho mais sobre ele. Resultados rápidos na pele e no seu negócio. Aqui, levando dois, os valores... Com base em cada nível. Um kit bem interessante também. De Renew. Os valores de acordo com cada nível. Então, o Renew Ultimate. Dois também por R$40,25 para diamante. Para o nível ouro, R$40,25 também. Os valores de acordo com cada nível. Lançamento de PowerStay. Gente, eu não vejo a hora... De pegar esse delineador vermelho. Minha cara, muito lindo. Tô bem ansiosa. No ciclo 16 aqui, tá avisando que vem novidades do batom. Hashtag veio pra ficar. Provavelmente aí da linha PowerStay, né? Aqui os delineadores. Os novos delineadores. A nova máscara de PowerStay. E a cada duas unidades, receba duas amostras da base PowerStay. Esse vermelho já estou apaixonada, gente. Aqui os esmaltes de Color Trend, que é sucesso. No leve 5, leve 2 ou leve 15. Os esmaltes são sucesso, né, gente? Eu vendo muito bem os esmaltes. Tem ótima qualidade, boa procura. Vocês que não vendem bem esmalte, gente, segue aí uma dica da Cris, né? Procurem imagem, né, do esmalte nas unhas, gente. Super compensa. A pessoa compra muito mais vendo o tom, né, do esmalte nas nossas unhas. Dá pra procurar aí no Google. Até nas marketplaces, né? No Shopee, por exemplo. Pegar um anúncio lá, geralmente está nas unhas, o esmalte vende muito mais rápido, né? É bem mais interessante. É assim que eu consigo fazer venda aqui de muitos esmaltes aqui no meu negócio. Fica a dica aí pra vocês. Avoncare, levando 2, os valores aí de acordo com cada nível. Luva de silicone também, no leve 2. Essa é a grandinha de 120 gramas. E aqui, um preparo para o verão com os protetores, gente. Vários kits aqui, ó. Com protetor para o rosto e para o corpo. E também tem aqueles que são só para o rosto, com toque seco. Os valores do kit por cada nível. E aqui, os roll-ons, gente, de on-dutty. Levando 9 ou levando 20. Desodorante. No leve 2. Aqui, os sabonetes líquidos íntimos, no leve 3. São sucesso também de venda, gente. E aqui, leve 2 kits, combine do seu jeito, do Advance Techniques. Aumentou, gente? Tô achando um valor bem... Diferente aqui. Temos lançamento do Aqua Vibe. Nectarina e flor de pêssego. É um floral frutal. A Aqua Vibe, no ciclo 15, tá no leve 5 ou no leve 10. Pré-lançamento do Attraction Awakening, gente. Que lindo! Masculino e feminino. Os valores aí, de acordo com cada nível. Oriental Madeira, muito lindo. Adorei, gente. Já tô super curiosa aí pra testar. Aí, os valores de acordo com cada nível. Quero muitos dos estates, mas gostei do lançamento. Comentem aí o que é que vocês acharam do Attraction Awakening. Muito lindo. Gostei da embalagem. Aqui o cegno. No leve 2. Lançamento aí para as crianças da Disney. Com prato, canequinha. As colônias de 70 ml dos personagens. Aqui o kit da Disney. Aqui vale como pedido mínimo Natura. Esse kit aqui. Os valores de acordo com cada nível. Produtinhos vendáveis, né? Sabonete, óleo serve. Hidratante corporal. Gostei do kit. Tá falando de material de apoio aqui. Da Avon. As revistas, as amostras. Do Love You. E do Love You Atat. Estão mais carinhas, 4 reais. Mas tem opções mais baratinhas aqui. Do Farway Glamour. Farway Sun. Que é uma opção maravilhosa, ó, gente. De pagar com Pix. Pague direto pelo aplicativo do seu banco, através do QR Code. Ou copiando o código de pagamento no final do seu pedido. Além das opções de pagar com cartão de crédito e com boleto. Que é as opções de parcelamento. Para os níveis. Um pagamento no cartão de crédito. Parcelamento no boleto. Parcelamento também. Se atentem, tá, gente? Que no boleto parcelamento tem uma taxa de juros de 3%. Então, vejam aí se valem a pena pra vocês a opção de parcelamento no boleto. As revistas. Aqui mostrando como compartilhar. Aqui algumas das novas ferramentas digitais, como o EmanaPay. Que eu já falei pra vocês em outros vídeos aí da fusão. Então, não se esqueçam que eu deixei entre os comentários aqui. Os canais de atendimento estão chegando ao fim do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu volto com mais vídeos, mais resenhas. Um beijo da Cris.